Bem amigos do canal, hoje nós estamos de volta e hoje nós estamos aqui numa localidade assentamento Pranalto aqui moram muitas famílias da agricultura familiar e tem muitas estufas e aqui é muito bom de água muito bom de água que fica no manancial das nascentes do Ribeirão do Rumo que desce pelas fazendas aqui está a área de prantil que também tem bastante prantil nas propriedades e aqui está as estradinhas do interior que eu sempre filmo para vocês aqui essas localidades são assentamentos onde tem bastante da agricultura familiar que gera alimentos também tem pecuária leiteira aqui nessa região aqui fica próximo ao distrito Campinhos um distrito importante do município de Baiti mas nas proximidades aí da PR 436 que vai para Congonhas então lá em cima está o Bicagudo então essas localidades aqui é muito boa essas regiões aqui tem vários lotes, vários terrenos nessa localidade então você que gosta desses vídeos e desse seu like ativa o sininho para mais notificações de vídeos chegando aí no YouTube para você que é inscrito no nosso canal se ainda não é inscrito se inscreva aí que tem vários vídeos desse estilo aí são vídeos curtos mas a gente sempre está mostrando um pouquinho aí da nossa região que você que não conhece aqui Baiti Norte Pioneiro Paranaense a cada momento a gente está aí num lugar aí para mostrar para vocês é isso aí até mais até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau